Os dois meninos, João Paulo e John, eles aprenderam também com Vanderlei, eles conviveram com Aranha, conviveram com Rafael lá atrás, dentro desse trabalho, processo de transição, e tem a nossa parte também no dia a dia. Então, isso ajudou muito para quando chegasse o momento, o momento deles, a gente ter essa performance. Caboba é o seguinte, Caboba é uma árvore de origem afro que gera frutos bons, só dá frutos bons. Quero aqui também aproveitar o momento de agradecer toda a torcida, como eu disse, pelo momento difícil que nós atravessamos.